Ainda existe live do Ateliê Coração de Pano, sábado, 4 horas da tarde? Existe! Isso é um milagre? É por Cristo que nevou no Sul? É isso? Engraçadinho. Oi, gente! Saudades de vocês. Vocês estão com saudade da gente? A gente tá meio sumidinho, né, daqui da página oficial, porque tinha muitas coisas acontecendo, muitos burros. Mas estamos trabalhando, workshops. Mas a gente tava trabalhando bastante. Oi, 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 boa tarde, quem já tá aí? Já chega aí dando um oi, lascando um coraçãozinho pra gente. Não lasca nada não, gente, porque lascar é rachar, cortar. Bota o dedão aí no coraçãozinho. É compartilhar, viu? E compartilha essa live. Não faz que tu lasca nada aí, não. Compartilha pras amigas, inimigas, pra que todo mundo compartilhe. Mas você não tem inimiga, né? Não. Elas não têm inimiga. Elas não. Elas não. Elas não. Elas seguidão não têm inimigo. Não, ninguém tem inimigo. Para de botar. Isso aí. Isso aí. Boa tarde, gente. Bem-vindo à página do Coração de Pano. Nossa live de sábado, que era por ser quatro horas, que já são quinze pras cinco. Muito bom estar aqui com vocês de volta. E hoje eu quero montar uma bonequinha que foi nesse kit aqui, ó. Então, quem recebeu esse kit de mimos... Recebeu não. Quem comprou esse kit. Quem comprou isso, esse kit de mimos, que foi com um cartão assim e atrás desse cartão com um bilhetinho. Então, nesse kit tem materiais que vocês podem usar pra fazer essa bonequinha que eu vou ensinar. Então, aqui tinha um convite, ó. Em breve disponibilizaremos o molde para fazermos juntas essa fofura. Acompanhe o nosso Facebook. Chegou o dia. O molde será disponibilizado pra vocês bonitinho, porque por enquanto ele só tá como um rascunho. aqui, ela só estava pronta na minha cabeça. Agora, eu já passei pro papel, deu certo. E nós vamos fazê-la juntinho. É uma bonequinha que nós vamos fazer de uma forma diferente. Já tem uma aqui prontinha, o corpinho, ó. Então, nós vamos montar essa bonequinha. Olha que bonitinha, ela fica com a perninha balançada. A gente deve e a gente paga, não é isso? O quê? Dava dever nessa live, você não escreveu aí? Vai. Agora, me diz uma coisa. O molde vai ser liberado quando? Eu vou passar pra Aline hoje, na segunda-feira. Segunda-feira, o molde aqui na página. Agora, o que a gente pode fazer pra motivar a gente a liberar esse molde? Vai e compartilha a live. Compartilha essa live. É o mínimo que vocês podem fazer. Sem custo, compartilha aí. Compartilha a live, por favor. Ó, então a gente vai montar essa bonequinha, que é feita de um jeito bem diferente. Então, nós vamos montá-la todinha, juntas aqui, tá bom? Quem recebeu o kit, recebeu o material pra fazê-la, tá? Quem quiser, tá? Que não comprou o kit, eu deixei pra terminar o cabelo aqui com vocês, tá? Você vai falar agora, mas depois quando começar a usar, você fala de novo, né? Quem quiser um kit, eu deixei um kit pronto. É um kit que tem um preço muito bacana, dá pra você fazer duas bonequinhas dessa, com material. Tá liberado? Lá no site eu tenho a curação de pão. Lá no site pra vocês, um kitzinho baratinho, assim, pra... Vinte e pouco já, gente. Acho que é vinte e quatro reais. Pra começar, pra fazer, tá bom? Então, tem um kitzinho aí bem bacana, montadinho pra vocês, já com uma seleção de materiais. Gente, essa seleção de mimos, cada um foi diferente do outro. Eu não vou abrir esse aqui, porque senão você vai ficar... E o meu não veio isso, o meu não veio aquilo. Cada pessoa recebeu uma seleção diferente, tá bom? Essa aqui foi uma seleção que nós fizemos, com materiais diversos que a gente tinha aqui na loja, né? Então, eu fui pegando um pouquinho de cada coisa e fui montando. Foi um kit que a gente fez numa quantidade bem grande. E aí, teve uns que receberam isso, outros aquilo, outros aquilo, outro. Cada um recebeu um mix de produtos com valor muito mais além do que vocês pagaram. Gente, a gente fez uma... Um kit bem recheado, bem curtinho, bem fofinho. Bom, vamos lá então. O que nós vamos precisar? Primeiro, saber se você já compartilhou, se já tem gente aqui pra eu começar a live oficialmente. Já? Vai ter sorteio no final dessa live? Hoje vai ter sorteio? Não sei. Depende de quantos compartilhamentos a gente tiver. Eu acho que se tiver, se a gente chegar a mil compartilhamentos... Mil compartilhamentos? Você tá humilde, né? É pouco ou muito? Um mês sem fazer live nenhum, você já quer mil compartilhamentos. Se tiver mil compartilhamentos, a gente sai sorteio no final aí de dez projetos. Tá bom. Lembrando que tem coleção nova, acabou de sair do forno, quem não tem já pode pegar um projetinho dela. Uma coleção nova, terminamos nosso workshop ontem. Você vai mostrar hoje a Lovele também, as Lovelies que você fez? Mostra, no final eu vou mostrar as outras duas Lovelies. E a gente faz o sorteio pelo comentário. Pelo comentário. Gente, tem 150 compartilhamentos, tem 500 pessoas, olha o pessoal ruim de compartilhar isso, dedo duro, gente. Solta esse dedo. Vai assim, Daí, vamos ver como é que solta o dedo. Ó, só o dedo, só compartilhar. Então, 500 pessoas, se compartilhar agora essas 500, daqui a pouco tem mil compartilhamentos e a gente só tem dez projetos no final. Muito bem. Por que a gente pede pra vocês compartilharem? Porque o Facebook é uma rede social e a gente precisa de interação. Então, movimenta na página, porque quanto mais você movimenta, mais você recebe notificações do Facebook e aí a gente consegue estar cada vez mais com a página ativa junto com vocês, tá bom? Bom, como de costume, eu gosto sempre de ler um trechinho da Bíblia. E aí eu abri aqui a minha Bíblia, que tava aqui no ateliê, e abri aqui no Salmo 31. Vou ler. Tá assim, lá no Salmo 31. Vou ler até aqui, Salmo 31. Gente, momentos de crise na vida da gente, a gente tá aí passando, né? Ainda não sabemos em que momento da vida nós estamos com isso tudo que aconteceu no ano de 2020. Espero que seja o final, mas a gente não sabe, né? A verdade é que a gente não sabe. Mas, o que eu quero te fazer uma pergunta é, pra onde nós corremos nos dias de angústia? Pra onde você correu? Aonde foi o seu escape? Quem te sustentou nesses dias, né? Porque nós podemos correr pra vários lugares. Aqui, esse salmista, ele tá, Davi, quem fala, ele tá recorrendo a Deus. No momento de muita dificuldade que ele tava, ele escreve esse Salmo, que é uma oração, onde ele recorre a Deus, porque pedindo que Deus seja a rocha dele, a fortaleza dele, o sustento dele, né? E pedindo pra que Deus o livre, né? E nós podemos recorrer a vários tipos de coisas. Nós podemos recorrer, em primeiro lugar, no caso de doença, aos médicos. Nós podemos recorrer, em primeiro lugar, no caso do nosso trabalho, a um amigo, a uma pessoa que a gente conhece, que possa arrumar um emprego pra gente. A gente pode recorrer, em primeiro lugar, se é financeiro, a um banco, né? Pra tentar conseguir uma linha de crédito. Se é em relação ao nosso casamento, a gente pode recorrer ao divórcio. Se é sobre os nossos filhos, a gente pode recorrer a uma depressão, se é uma frustração com os nossos filhos. Ou a gente pode recorrer ao abandono, né? Ao deixa como tá. A gente pode recorrer a muitas coisas. A grande questão é a quem você tem recorrido nos seus dias de tribulação, nos seus dias de angústia. Se não tem sido em Deus, né? O seu socorro, a sua primeira busca, tem grandes chances, gente, de dar errado. Se não for o seu nem o meu, tem grandes chances de dar errado. Porque a gente viu esse ano que tudo que é físico, tudo que é material, é passageiro. Uma hora é, outra hora não é. Uma hora se tem a cura, outra hora não se tem a cura. Uma hora se tem crédito, outra hora se perde o crédito, né? A vida aqui na Terra é assim. Então, se nós confiamos em primeiro lugar em tudo que é material e nós recorremos em primeiro lugar a tudo que é material, a gente tá com a nossa expectativa toda em algo que é passageiro e que pode mudar. Então, esse salmista aqui que é Davi, ele recorre a algo que é imutável, né? Aquele que é soberano sobre todas as coisas, que empenhou a sua palavra em todos os tempos, do começo ao fim. Que assume total responsabilidade sobre toda a sua criação e sobre tudo que tá acontecendo no mundo. Esse é Deus. Não existe outro Deus que assuma plena responsabilidade de tudo que está acontecendo no mundo, inclusive sobre a tua vida. Porque tudo que acontece com você e comigo tem a permissão dele. E só ele pode mudar, né? A direção de algumas coisas. Só ele tem poder de mudar, né? Ele assume essa responsabilidade. A Bíblia diz assim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E sereis achados de vós, diz o Senhor, né? E passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Esse é um trecho da palavra de Deus que fala de uma sequência de atitudes com respostas de Deus. Primeiro, a gente não acha Deus de qualquer forma. A gente não acha Deus. Deus não entra em segundo plano na nossa vida. A gente busca todos os recursos materiais que a gente tem. E aí, por último, quando nada dá certo, a gente ainda culpa Deus e recorre a Ele culpando a Ele. Quando, na verdade, a gente deveria ter buscado em primeiro lugar, pedindo que Ele direcionasse os nossos passos, até pra buscar o recurso material. Porque eu não tô dizendo que se a gente tá doente, a gente não tem que tomar o remédio ou não tem que ir ao médico. Não é isso que eu tô falando. A gente precisa fazer aquilo que está na nossa mão fazer. Mas antes de qualquer coisa, ore, peça a Deus. Porque Ele está além da nossa capacidade e da capacidade médica, por exemplo. O médico, se ele te dá um diagnóstico, ele tá fazendo o papel dele aquilo ali que ele sabe. Deus é aquele que tem o poder sobre o seu corpo. Sobre todo o funcionamento do seu corpo. Então, o que eu quero trazer pra você é essa pergunta. A quem você tem buscado em primeiro lugar quando você passa por situações desafiadoras? Se você tá passando por um momento de aflição, de opressão, de tristeza, busque em Deus em primeiro lugar. Deus sabe como Ele pode agir. Ele pode enviar uma pessoa pra te ajudar, né? Ele pode solucionar aquele problema, fazer um milagre. Deus pode trabalhar de várias formas. Deus, através da palavra dEle, pode te dar força, te renovar. São tantas coisas que o nosso Deus pode fazer. Então, quero deixar essa perguntinha pra você. a quem você tem buscado em primeiro lugar no momento da sua aflição, tá bom? Salmos 31, versículo 1 e 2. Vambora trabalhar, então? Vamos, lembrando que no final dessa live nós queremos ter um sorteio aí de 10 projetos à sua escolha. A gente não vai definir qual é, não. E pra você concorrer pra abrir esse sorteio, a gente precisa ter mil compartilhamentos dessa live. E vai ser pelos comentários. Já tem 430 compartilhamentos, viu, Diana Carson? Então, assim, tem 628 pessoas. Você sabe fazer quanta? Eu não. 600 mais 400 dá quanta? Meio. Meio? Então, se cada um que estiver assistindo aí, essa aulinha aqui, mas legal, free, poder compartilhar, a gente já bate a nossa meta e já libera. E lembrando, comentem muito, compartilha e comente, porque é nos comentários que a gente vai fazer os sorteios. Pelos comentários, então comente aí. Só não mande figurinha pra não travar o sorteio. Fala agora que tá com o pessoal, você abriu o pacote e não falou. Esse aqui é um kitzinho, gente, que dá pra fazer duas bonequinhas, tá? A gente colocou lá pra vocês. Quem quiser, tá começando, não sabe como começar, que é um kitzinho de material básico. Nós vamos montar essa bonequinha aqui, ó. Vai fazer duas bonecas dessa com o kit que tá lá. Essa perninha aqui, balança lá, bonitinha. Então, nós vamos montar juntinhas aqui, tá bom? Quem comprou o kit de mimos, que tem a cartinha na frente, que foi com essa plaquinha e essa bonequinha que nós estamos fazendo, vocês receberam uma seleção de materiais suficiente pra fazer uma bonequinha, tá? Aqui esse kit para fazer duas. Você tem uma só de dois metros dessa renda que tá aí pra vocês. Tá? Então, vamos lá. O kit tá com preço super campeão, tá vinte e poucos reais, gente. Vocês vão ver que é retalhinho que a gente vai usar, gente. A ideia aqui é trabalhar com pedacinhos retalhinhos. Então, nós vamos começar o molde. Eu vou disponibilizar pra vocês na segunda-feira. Tá? Então, aqui, ó. A cabeça, a perna e o braço. Tá? O corpo nós vamos fazer com essa plaquinha de madeira que vocês usaram no finalzinho do ano, pra bonequinha boas festas, tá? Então, quem sobrou aí, nós vamos usar ela aqui pra dar estrutura pra esse corpinho. Então, vamos pegar a caneta fantasma, riscar o tecido pele pra fazer. Então, o tecido pele dobrado, que eu vou costurar, então ele é duplo. Vamos riscar aqui a cabeça. Os moldes dessa bonequinha, as medidas. A Dana vai liberar a segunda-feira aqui na página, tá, gente? Como é que tá a imagem e som pra vocês? Fala pra mim. Tá bonito, tá? Pode melhorar? Como é que tá aí? Ó, bracinho no pele, cabeça no pele, tá? Eu amo essa bonequinha desde a primeira versão, boas festas. Boas festas, eu vou até depois botar o vídeo lá de novo, passar pra vocês amanhã. É com esse corpinho também, é uma outra proposta, não é isso? Com a cabecinha de jupô. Então, com essa estrutura já é a segunda bonequinha que a Dana dá uma ideia aí pra vocês. Tem esse corpinho no site, Carla? Eu acho que tem em dupla, se você puder botar na primeira. Isso não te atrapalhar muito. Perfeita a imagem, estão ótimos, obrigado. Imagem perfeita. Então, ó, cabeça, braços, ok? Nós vamos fazer no pele. A perna, nós vamos fazer no tecido. Quem recebeu o kit aí, vai receber... Cada kit foi com uma cor, tá bom? Uns podem ter ido com coração, outros podem ter ido com bolinha, outros podem ter ido com xadrezinho. Foi sempre um coordenado, sempre um tecido estampadinho, tá? E um coordenado. O coordenado, que é menor, é pra você fazer a perna, tá bom? E olha como vai sebrar aí. Aqui no kit. Aqui no kit, que eu estou disponibilizando pra venda hoje, vai esse tamanho e a gente montou o kit na cor verde, tá? Então, ó, vou posicionar aqui e vou riscar a perna. Muito obrigado pelo feedback. Falaram aqui a lancha que você está se superando. A gente trabalhando, né? Eu acho que esse tempo todo eu não fiquei ali pensando como melhorar a imagem, internet, iluminação. Olha aqui, olha aqui. Vocês têm que ver que tem uma iluminação aí embaixo e em cima agora. Tá bom. Não é? Ficava as duas retas aqui de frente pra você. Foi você que melhorou isso ou não? Não foi não, Dayana. Quem botou isso aqui aqui em cima, Dayana? Quem falou pra você subir a luz e te ensinou isso? Ninguém. Não foi a Rebeca, não? Você não sabe o que falas. Não sabe o que falas. Não sei, gente. Não sei o que eu falo. A Rebeca falou pra botar mais longe a iluminação. Longe. No ar tu fio. Eu botei. Ah, meu povo. De me irritar. Me irritar, né? Vou embora. Deixar você filmando sozinha aqui. É. Filma andando aula. Querida. Gente, sobra, tá? Vocês vão fazer muitas perninhas. Você usa só pra perninha aquilo ali. Gente, esse aqui é o kit que eu tô botando hoje pra vender. O kit que vocês receberam lá é pra fazer uma boneca. É outro tamanho isso. É outro tamanho. Esse kit pra vender, vocês conseguem, com esse que sobrou, fazer um coraçãozinho e botar na mão dela. Sim. Ó. Então aqui. Amém, né, Alma? Deixa eu ver quantos compartilhamentos já tem. São 700 pessoas aqui com a gente. E quando chegar a mil compartilhamentos, libera o sorteio. De 10 projetos pra começar, gente. Bom, vou costurar, então. Risquei, vamos pra máquina e vamos costurar, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Somos 709. Já tem 523 compartilhamentos. Falta 480 compartilhamentos. Qual é o ponto da máquina? 1.8. Qual agulha você tá usando? Número 9. A linha de costura. Normal, tom da pele. Você está linda a imagem. Agora imagina na casa nova. Pois é, Marley. Hoje a Daz já falou lá no workshop, dentro do workshop que teve, que ela quer um espaço grande pra filmar. Gente, você não tem noção do tamanho do espaço que eu tô trabalhando. Lourdes Macedo. Esse molde vai ser liberado, o molde dessa bonequinha, vai ser liberado segunda-feira aqui no Facebook do Ateliê Coração de Pana. Alan, você é o maior filmador que existe. Câmera, né? Claro. Roseli Andrade, obrigado. Vocês me incentivam a melhorar. Mesmo sendo menor o tecido do primeiro kit, dá várias perninhas. A Rúbia falou. Dá. É verdade, Rúbia. Eu acho que sim. Mas só pra ter certeza, a gente garante uma perninha lá, né? Cleide Caldeirão. Alan, você tá arrasando em tudo. Obrigado. Mas hoje vocês estão. Daíra, você dá licença, meu cabelo de aula. Vou levantar daqui, deixa eu sentar daqui. Alan, você é o melhor cameraman que faz as lives de todos que eu vejo. Aparecida. Obrigado, obrigado, gente. Fico emocionado. Mas também, né? O tempo de experiência que eu tenho, acho que tem muitos anos fazendo live aqui. A Carla tá firme, isso aí, Carla. Só vai comprar agora na vitrine online. Não esqueci das linhas que eu prometi, não, tá, Carla? Alô, já tá na primeira página. Os corpinhos sozinhos estão na primeira página, tá, gente? Mas só pra você ter uma noção. Acho que os corpinhos sozinhos estão R$14,90, não é isso? Qual é o valor dos dois? Como é que tá aí? Os dois juntos é R$11,90. O kit tá R$24,90. Então, super, valeu super a pena aí. Carla, gente, ó. Quem ama renda, já tem mais de 40 rendas, né, Carla? Mais de 40 rendas já fotografadas novas pra vocês. A Carla é que eu diga. Com preço top, top das galáxias. A Carla é que eu diga. Que o celular dela não parece apitar com as fotos do Alan. Vale compartilhar 500 vezes a pessoa? Claro. Mas a cada grupo que você compartilha, é um compartilhamento aí que tem. O seu face. Vamos ver como é que tá os compartilhamentos. Manda no WhatsApp, manda nos seus grupos aí de WhatsApp, manda pra família. São 630 compartilhamentos já. Falta 70, 370 compartilhamentos. Ó. Somos quase 800 aqui. Agora nós vamos cortar aqui em volta. Hoje eu tô ligado no 577. Você dormiu bastante ontem. Nada a ver, nada a ver. Gente, vou falar. Alguém faz aí terapia de casal? Alguma psicóloga? Vocês ficam fazendo por hobby. Aqui é trabalho, artesanato. Então não desestressa, né, Dayana? Tanto assim. E quando eu assisti pessoalmente, agora eu estou fazendo assistindo. Como é? Ri quando eu assisti pessoalmente. Agora eu estou fazendo, assistindo. Agora eu dou muita risada. A Marley colocou, acho que é dos workshops, né? Acho que é. Ah, Jussara falou que quando ela crescer, quer ser igual a você. Ah, Jussara. Mais calminha, tá, Jussara? Quando você crescer, toma uma maracujinha. Eu sou um doce de pessoa, viu? Qual o nome desse kit na loja? Tá na primeira página da TV Coração de Pano. Boneca Fofurinha. Limitada, hein, gente? Eu estou sem criatividade para dar nome das bonecas, viu? Vocês ajudem aí, por favor. A Carla que deu fofurinha, ficou. Alana, você arrasa sempre. Melhor cameraman, Valquíria. Obrigado, Valquíria. Estrelinha para você. Vou anotar aqui. Valquíria. Todo mundo que elogia, todo mundo tanto. Quem dá carinha feia, eu bloqueio. Obrigado por vocês existirem, meus lindos. Botou aqui. A casa nova vai ficar linda, vai. Ai, gente, vai ter um café. Vai ter um café lá. Quem quiser um pãozinho de queijo, tem. Quem quiser um bolo do dia, tem. Quem quiser um café coado, tem. Quem quiser um café expresso, tem. Olha que maravilha. Eu estou até vendo a maquininha de café. Vai fazer um espaço bem gostoso. A gente pensou, sabe em quem? Nos maridos, gente. Porque as meninas vêm fazer a compra, elas ficam felizes da vida, né? E aí fica aqueles homens tudo, cara de murcho, sentado no meio da loja, no meio dos panos. Aí ali vai ter uma TV. Vai ter um espaço para ficar ali, tomar um café gostoso, comer um bolinho. Ó, a palavra daí já deu no início. Quem quiser ouvir, volta lá para ouvir, tá bom? Salmo 31. Obrigado, Lourdes. Saudade da sua terra e Portugal. A Bíblia diz que ao homem cabe fazer planos. Esse ano a gente estaria, essa hora, preparando as malas para Portugal, para Espanha e para... Para onde mais? Itália. Portugal, Espanha e Itália. Olha aí, a gente está onde? E Itupéva City, graças a Deus. Deixa eu acabar de falar, não tem que me corrigir, não? Não, não estou te corrigindo, só estou agradecendo a Deus. Ai, porque a gente precisa agradecer a Deus, porque Deus sabe todas as coisas, gente. Alana, você nunca lê meus comentários, amo vocês dois. Socorro é muito comentário. Eu já falei para a Dai que tem que acabar a live de aula e começar uma live só de beijo e comentário. O que vocês acham? Uma live de beijo e comentário? Não, gente. Não dá, né? Não dá. Mas é a única forma de conseguir. Não, você acha que eu não consigo ler tudo, né? 715 compartilhamentos, faltam 285. Cadê o seu compartilhamento? Tem os dedos aí engessados, gente. Ó, perninha xadrezinha que eu fiz, tá? Estou desvirando. Lembrei do Lucinho, vou virar comida de bicho, vou cantar aqui para quem não compartilhar. Para, você para de graça. Eu lembrei disso agora. Dai, quero uma blusa igual a sua. Essa aqui? Gente, a Dai foi da workshop esses dias e todo mundo amou as blusas que ela foi. Eu já falei que agora ela vai comprar, vou ser super estratégico. Eu vou comprar, porque ela escolheu uma blusa lá, inocente. Aí eu vou atrás e vou pegar o número P, M, G e GG. Duas de cada. Ela aparece aqui, eu boto a blusa no site. Seu cara da luzinha. O que vocês acham? Ó, estou desvirando. Vocês viram que eu desvirei com... Estou usando um pincel aqui, ó. Fala para ela, a Maria recebê-los aqui em Rio das Ostras. Lugar gostoso, Rio das Ostras, hein? Muito tempo que eu não vou ao Rio das Ostras. Ô, Marli, você não é mole, não. Fala isso, não. Obrigado. Com vocês, minha tarde de sábado é mais alegre. Gente, a gente estava morrendo de saudade de fazer lá de sábado. Ó, outra perna. Estão duas perninhas já. Vamos agora para o bracinho. Hoje você está usando o quê para desvirar? Não estou entendendo. Estou usando um pincel, gente. Cadê o seu vira-boneca, Maria? Está em casa. Você não usou na live, no workshop? Foi. Mas eu estou só com o grande, ó. No braço, como vai ter manguinha, eu vou fazer a abertura por trás. Vou dar um pique na parte de trás. Adorei essas misturas de materiais. MDF com tecido. Dei um pique aqui no braço, de um lado e do outro. E vou desvirar. Com o vira-boneca, gente, é tudo mais fácil, viu? Mas eu esqueci o meu em casa. Ó, Aracelis teve convite, ficou muito mal, mas agora ela está muito bem. Que bom. A vida agora tem mais sabor. A Aracelis ficou muito mal. Que bom, Aracelis, que você conseguiu vencer, viu? Graças a Deus. Bom tê-la aqui. Legal se tivesse uma pousada do Alain e da Adai ao lado da loja. Quem sabe? Calma, ó. Gostei da ideia. Deixa eu acabar de construir o prédio. Tem uma casinha do lado ali que eu estou paquerando. A Adai tem muito bom gosto para roupas. O que foi, amor? Você. Uma pousadinha. Você é que faz. Ai, você é muito devagar. O negócio está 520, você está aí a 100 por hora. Tirou o lixo de casa? É? Cadê o João Pedro? É hoje, sábado. Quando você não der conta de tirar o lixo de casa, nos dias certos, a gente não conversa sobre mais nenhum tipo de trabalho. Daí, Alain, completa um outro. Os dois super amamos, super diretor e daí, super estrela. Olha lá. Ah, estrela eu? Estrelitia. Está bonitona. Esse cabelo está hidratado. Está hidratado. Está hidratado não. Vamos lá, meu povo. Vamos desvirar. Eu amei aquela de coração, quero magia. Não, gente, acho que ela já comprou, não tem como fazer. Tem que ser a partir de agora. Aquela dos coraçõezinhos. Ah, dos coraçõezinhos? Foi nela que começou tudo. Acho que foi nela, não foi? Oi? Gente, a gente está falando do grupo, tá? Do workshop. Começou. A gente fez duas semanas de workshop. Uma semana o Lovely, outra semana da Alegria, que nós terminamos ontem. E aí, essa brincadeira começou lá no grupo do workshop. Aí, vocês conhecem o Alain, né? Bom, cabeça aqui. Então, ó. Lembra que a largura do fio é onde cede, aonde não cede é a altura. Aí, muita gente fica com dúvida assim, por que sua cabeça fica redondinha e a minha fica parecendo um ovo? Porque você costura, ou na hora de abrir aqui a marcação da sua cabeça, você tem que deixar a largura pra lateral, pra cá, tá? Pra ela poder esticar pra cá e ficar redondinha. Se você fizer assim, ela vai esticar pra cá, pra cima. Pra cá ela não vai esticar, então ela vai ficar comprida. Deu pra entender? Então, vou virar aqui, ó. Alain, mostra a boneca. Tá na mesa, gente, ali deitadinha. Nós vamos abrir aqui atrás, só que eu vou deixar diferente das outras, das de tecido, eu vou deixar essa abertura pra parte de cima da cabeça, tá? Gente, lembra que o kit que tá lá no site dessa bonequinha que a Day tá fazendo, tá R$24,00 o kit, faz duas bonequinhas dessa, tá bom? Vem cá. Duas bonequinhas. Então, quem quiser, já está lá. Posso fazer o corpinho em malha, 100% de algodão? Pode. A brincadeira aqui é misturar novos elementos, fazer propostas diferentes, pra gente sair do algodão. Só do algodão. Mas você pode, sim. Então, vamos encher agora. Vamos encher primeiro o braço. Vamos encher, deixando durinho. Se tá difícil pra você desvirar, imagina pra mim botar aqui. Mas eu tô sem a minha ferramenta. Por isso. Por isso. Se você tem a ferramenta, eu já tinha desvirado isso aqui, ó, rapidinho. Mas como eu tô com ateliê dividido, metade em casa, metade aqui, não, eu quero uma coisa tá aqui, quero uma coisa tá em casa, tá assim. Dani Cabral. Dani, quanto tempo, Dani? E você nesse frio? Ela deve tá congelada. Amor, tá congelada já? Frozen. Ela tá baforando a casa inteira. Né, Dani? Tá se achando a Frozen, filha? Já tá com capa, tudo que tem direito. Tá falando com o marido. Né, congelando tudo. O sonho realizado da vida dela. É o sonho dela. Ontem a gente tava vendo no YouTube as cidades mais frias do mundo. Tem uma cidade, gente, eu não vou lembrar o nome, eu sei que é perto da Rússia, é na Rússia. Gente, menos 72 graus no inverno. Tem noção? Menos 72. A média do inverno lá é menos 50 graus. E no verão, 40 graus positivos. Tem noção? O que que esse povo lá vive? Difícil, hein? Mas a cidadezinha tá lá, firme e forte. As pessoas só podem ficar 20 minutos na rua. Sabe? Transitando na rua. 20 minutos, porque aí eles sofrem queimaduras. Depois você pesquisa lá pra você ver só. Ó, bracinho cheio. Vamos encher o outro. Ó, o pessoal de Portugal aqui tá pedindo os kits pra levar pra lá, hein? Que kits? A Sarah tá perguntando dos kits dessa bonequinha. Então quem tiver interesse nesses kits já entra em contato com a Sarah que ela vai botar no pedido dela. Esse kit dessa bonequinha linda que você acabou de inventar, amor. Tá dando aula aqui. É? Acabou de inventar? Não, acabou de criar. Inventar você já tava com ela desenhando. Na minha cabeça. Ó, um monte de gente tá precisando de querer uma pousada coração de pano. Gente, eu tô gostando disso, senhor. Senhor, tira esse negócio de querer empreender em tudo na minha cabeça, pá. Eu já tô vendo a pousada do coração de pano. Tô vendo a lata de lixo vazia. Não, esquece a lata de lixo. Não. É, tô vendo a lata de lixo vazia. Pensa grande, mulher. Não, 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 não. Eu tô aqui viajando já no porteiro, é grande. Dá conta do pequeno. Com um coração grandão na entrada, assim, feito de pet, pintado por um artista Ribeiro Brito. E aí entra um lugar lindo, assim, sonho, sonho, assim, tecidos e rendas e bonecas. E uma boneca gigante de três metros de altura, pra todo mundo que entrar tirar foto. É, Disneylândia das bonequeiras. Já, tchau, daí, vou começar. Vou procurar um terreno amanhã, gente. Primeiro você tira o lixo de casa, tá bom? Depois de conversa. É, mas cadê as crianças, gente? A gente faz tanto filho no mundo, três, pra tirar o lixo de casa. Beleza? Nada disso. Ó, pra começar aqui, a Sara já pediu uns kits aqui. Não vou falar quantos, não. Se é de Portugal, tá assistindo, manda mensagem. Sara, dá um oi aqui na live, o pessoal saber quem você é. Sara Tunis. Pede pra ela que os kits costumam sair daqui já vendidos. Ela chega aí só em caminho pra vocês. Amor, você pode ir um pouquinho mais pra baixo? Amor, só se eu furar a mesa. Pode furar a mesa? Não rola. Não dá, Alana. Não dá, Alana. Você, o cameraman, show. Decoração quarto de boneca. Show, gente, gostei. Entendi. Roteiro turístico, legal. Alana, tu tem tempo mesmo pra abrir uma pousada, Daniela. Calma. Eu tenho, gente. Meia-noite às vezes eu durmo. Pra que fazer isso? No caso de ontem. Ontem de meia-noite é meio-dia. Vamos lá. Pousada do coração. É? Imagina. Todos os lençóis da coleção de tecido da Dayana. Imagina, gente. Carla, você não quer filmar aqui? Eu vou mandar o Alana embora. E o cardápio, arroz com tomate e chá de banana pra dormir. Ah, gente, vocês são demais. E olha, a gente falou, é mágico, Alana. Já tô vendo. Eu quero uma cartola, tipo o limão, na fábrica de chocolate. Quem tiver comendo o risoto e no meio achar um botão... Não, botão pode incluir. Alguma coisa, tá comendo, achar. Fica cinco dias aprofundada na fábrica de trás do coração de pano. Né, gente? Falar nada não, gente. Falar o quê? Sara, um monte de gente aí de Portugal, Europa, região já pedindo. Acho que você vai ter que aumentar o seu pedido. Acho que você foi tímida. Gente, Sara, ela é nossa parceira em Portugal, na Europa. Então, você que tá aí na Europa e região, você pode pedir produtos e aí fica mais fácil pra Sara te enviar. A gente centraliza na Sara e a Sara envia, tá? De acordo aí com os pedidos de vocês. Sara Tunis. Pesquisa aí no Facebook. Não sei se ela tá na live. Tá na live? Oi? Sara. Sara, dá um oi aí se você tá na live. E aqui no Brasil é o nosso site, ateliêcoraçãodepano.com.br. Viu? Comprei. 60 metros. Foi. Tá. Gente, só pra entender que a Ana fala muito. A Sara, ela representa a gente no, nos workshops. Ela fala muito. Não, ela fala muito isso que eu vou falar. Ela reforça. A Sara representa a gente nos works e nos projetos. E ela é uma pessoa hoje que ela compra os nossos produtos, não é isso? Pra levar pra Europa. Então, por isso é importante. Quem tiver interesse, precisa falar com ela. Porque ela faz esse trâmite de levar pra vocês, tá bom? Então, por isso que eu tô brincando aqui, quem quiser o kit, já fala com ela, porque ela já mandou o recado aqui. E, ó, já aumentou o pedido de kit aqui. Então, quem quiser, fala com ela, porque eu já mando no próximo a compra dela. O chefe Álvaro Rodrigues comprou uns apartamentos do lado da escola de culinária pra quem vem de longe ter onde ficar. A ideia da pousada não é ruim, não. A Tereza mandou aqui. Quero um combo de uma semana na pousada com aula presenciais com a Day. Pai, dona Glória, são horas de chegar na live. Se ela tava onde, dona Glória? Oi, dona Glória, minha linda. Não liga pra ele, não, dona Glória. Ele tá atacado hoje, viu, dona Glória? Ele tá atacado hoje. Ele dormiu pouco essa noite. Vamos encher aqui a cabeça agora, meu povo. Gente, quem aí participou do nosso workshop? O Lovely ou o da Alegria? Minhas filhas falaram que eu estou deixando meu coração humano para seguir o coração de pano. Eu já vi esse comentário. Já? Já. Isso aqui foi a Célia que mudou. Não deixe o seu coração humano. Não perca o marido. Igual ontem no workshop, o povo falando que ia perder o marido. Não perca o marido, gente. Marido tá difícil. O que faz a gente crescer é o sonho, é o sonho, Zalá. É isso aí. Só assim vou poder passear aí. São 627 quilômetros de distância. Não, pode vir antes. Tem outras pousadas aqui. Tia Soraya, você não tá se aposentando? Você não quer cuidar de uma pousada, tia? Imagina a pousada, workshop presencial, feira, tudo em Itupeva City. Uau. De Itupeva para o mundo. Já tô até vendo. Café colonial, pão de queijo, jantar com sopas e caldos. Maravilha, vai ser demais. Gente, eu tô pensando em abrir a inscrição para quem quiser ficar primeiro lá. Oi, Tereza. Eu sei que vocês estão aí, sim. Ó, a cabeça. Vou mexer para ficar bem redondinha. Lembrando que a abertura dessa aqui vai ficar em cima, tá? Ó, a Tereza Valente também. É lá da Tereza, Sara Tunis. Ela é irmã da Sara. Só estamos em outro computador que ela botou. Então, a Tereza Valente, vocês podem falar aí. Aí, imagina, cada coleção que você fizer, a gente monta um quarto temático. Coleção Alegria. Ia ser legal. Você tá enchendo aí. Eu tô sonhando aqui. Dá licença. Eu não tô conseguindo montar o cenário nem de uma coleção. Você tá ficando nervosa? Eu não consigo nem fazer a boneca direito. Pois é. Você sucede. Ana Cláudia anotada aqui. Pronto. Vamos agora fechar a boneca. Com que linha eu posso fechar, gente? Linha de costura. Pode usar pra fechar, tá? Aqui eu tô usando essa aqui. Aí eu quero dar a dica que eu recebi ontem. Foi da Vanessa, né? Não. Quem foi que me deu a dica ontem? Não lembro de nome, amor. Foi alguém. Ó. Eu tava perdendo a agulha toda hora com essa linha de poliamida, porque corria. Então, a gente passa uma vez, vem aqui e passa de novo a linha no fio. E aí, olha que legal. O fio corre e a agulha não cai. Tchurum. Ó. Aprendi ontem no workshop, gente. Me ensinaram isso. Muito bacana. Você passa a linha, sai e passa de novo na agulha. A linha corre, tá? Mas a agulha não cai, porque toda hora minha agulha ficava caindo. Muito obrigada quem me ensinou ontem. Foi a Vanessa? Meu Deus, eu sou... Gente, eu sou muito ruim de nome. Muito ruim. Maraglária falou que casar o calço é igual o sonho e o feijão. Como assim? Não entendi o sonho e o feijão. Não, o sonho e o feijão. Acho que é o pé do feijão, não é não, gente? Eu entendi. Ó, vamos fechar a cabeça. A abertura da cabeça. Com o ponto aqui à mão. Olha, se o pessoal apoia mais a mim que você, vai abrir a pousada aqui. Claro. A Jane já deu até o nome dos quartos. Uma compartilha, outra renda. Ela deu vários aqui. Eu vou ter que ler todos os comentários pra escrever essas ideias. Pra botar no... Pra orar, né? Botar no azeite. Se um dia for pra ter uma pousada. Eu gosto da ideia. Mas por enquanto a gente precisa fazer a loja, gente. Ó. Puxa. E fecha, tá? Com o pontinho aqui à mão. Arremata. Até o final da live, a lista de espera da pousada vai estar em 2025. 26. Ó. A cabecinha tá pronta, bem cheinha, tá? Bem fofinha, assim, ó. Sem marquinhas aqui em volta. Agora eu vou fechar os braços e as perninhas. Aquela abertura do braço. Não se preocupa com o acabamento muito certinho, porque vai ficar coberto pela manga, tá? Ó, o Rodrigo já entrou até aqui na live e falou. Eu e minha esposa já queremos reservar alguns dias. O Rodrigo e o Lucena. Já tem casal querendo passar tempo com a gente. A lã sonha e a Day é o pé no chão. Por isso é o sonho e o feijão, entendeu? Que legal, todo mundo sonha junto. É todo mundo aqui sonhando junto com a gente. Se ele ainda falou assim, Elaine, o aeroporto é perto de Campinas. O aeroporto é do lado aqui. Viu, viu. Se quiser eu cuido na pousada, a Tia Soraya falou. A Tia Soraya recebeu as pessoas. Já tá ok. Já tá ok, já falta agora o lote. O loteamento da pousada. Não, meu filho, falta dinheiro. É, também. Você esqueceu. Mas quem sonha não pensa no dinheiro assim. Falta dinheiro. Vamos ver quantos compartilhamentos tem? Tendo mil compartilhamentos, final vai ter um sorteio de dez projetos. Ah, eu acho que a gente também podia, se chegar no meu compartilhamento, nós poderíamos o quê? Primeiro chegar no meu compartilhamento. Aí libera dez. Mas essas lãs aqui, a gente podia fazer um combo com uma cor de cada. E sortear. Você sabe se tem no estoque? Tem no estoque. Olha. Tem no estoque? Tem? Tem. A gente pega uma cor de cada. Vão ser seis lãs dessa nova diferente. Ó. Põe pra dentro, na perninha. Pontinho aqui, ó. Um pouquinho pequenininho. Calma aí que eu tenho que dar um zoom aí. Tá bom. Acho que agora. Põe a nozinha pra dentro. Aí nós vamos fechar com pontinho a mão, tá? Ó, a Tereza, a irmã da Sala, disse que quando sair a pousada, vamos montar um grupo daqui de Portugal. Pronto. Já tem gente internacional lá. Tem que arrumar alguém que falhou. Não, não precisa falar outra língua porque o pessoal de Portugal dá pra entender. Mas. Gente, lembrando que as comprinhas nós falamos que a gente tá separando dia cinco. A feira, por vocês, por Deus, foi uma bênção, né? Primeiro Deus abençoou, vocês foram lá e nos abençoou. E a gente tinha um... Abençoaram. Abençoaram. Vocês foram lá e abençoaram. E aí, é... Tinha muita compra pra separar e a gente tava em dia até agora. Chegou no dia cinco, estourou o nosso prazo. Então a gente tá mandando um projetinho de presente pra todo mundo que tá passando dos quinze dias que a gente dá lá quando você fecha. Quinze dias não é pra chegar na sua casa. Quinze dias pra sair do ateliê. Então, se tá no dia cinco, pode ser que esteja aqui ainda. Se já tá meia, já quatro, três, já é pra ter saído daqui. Vocês podem entrar na compra de vocês no sistema lá no site e ver o código de rastreio ou mandar uma mensagem que segunda-feira a equipe vai respondendo aí pra vocês, tá bom? Lembrando que a gente responde por ordem de mensagem. Então, manda uma mensagem só por vez. Aguarda. Se for mais urgente, pode ligar aqui na segunda-feira a partir das nove horas da manhã até meio-dia, depois de um até as quatro. Tem uma olhacinha caída atrás de você, tá? Só pedindo pra falar. Tadinha dela. O que for? Pronto. Ó, pernas e bracinhos prontos e cabeça pronta. Vamos para a roupinha agora, tá bom? Na roupa, a gente vai seguir um padrão, uma técnica, vamos dizer assim. Você pode usar essa técnica pra fazer outras bonequinhas, tá? Aumenta a medida e faça outras. Vou usar o tecido floral. Gente, 150 compartilhamentos falta pra liberar. Então, ó, vou medir aqui cinco centímetros primeiro. E vou dar um pique. Cinco centímetros. Tia, não vou nem ler isso pra não ficar brava. Eu tô rasgando pra facilitar. O que a tia falou? Pra sortear no final, você no final de semana não pousar. Ai, gente. Vocês me fazem? Rir. Então tá. Então a gente vai tirar aqui, ó. Primeiro. Quinze centímetros. Tá? Nessa tirinha aqui, ó. Quinze centímetros. Quinze por? Quinze por cinco. Tá. Depois, trinta centímetros. E depois a gente vai rasgar outra tira. De cinquenta centímetros. Aqui eu tô fazendo com uma cor só, mas você pode brincar e misturar as cores aí na sua casa. Fazer cada faixinha dessa de uma cor. Tá bom? A Selenita pediu pra você ler os comentários depois. Tá live. E tá rachando o bico. É que eu passo a raiva, Selenita? O Alhã? Que não tá lendo? Vamos pegar uma renda. Nessa faixa maior de cinquenta, vou vir aqui, ó. E vou costurar essa rendinha em cima. Tá vendo? Calma aí. Deixa eu dar um zoom aí que tá bem longe aqui. Ó. Pentei essa rendinha. Deixando uma sobrinha aqui. Eu vou costurar ela por cima. Porque eu quero que essa barrinha desfiada fique. Gente, essa rendinha é uma das queridinhas lá do site, hein? Tá? Então vamos... Vai dois metros dela no kit, tá? Vai não. Vão. Dois metros. Essa rendinha não é a que foi no saquinho que a Nath separou, tá? Essa rendinha que tá no kit feito hoje no site. Até porque no saquinho tem várias rendas diferentes, né? Então cada um recebeu uma renda diferente da outra. Tira as rasgadas e fica um sar, né? Alguém botou aqui. Eu gosto bastante do efeito. Se você não gostar, quiser fazer barra, aí você aumenta aí pelo menos um centímetro e meio e faz a barrinha. Alguém disse que não tem nem mais grupo pra compartilhar. Tá precisando entrar nos grupos novos aí, gente. Ó, vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Costurei a renda. Eu vou passar aqui nessa parte de cima uma costura larga. Você aumenta o seu número da máquina no ponto reto máximo e passa uma costura bem na beirinha, tá? Um franzinho. Alguém me perguntou, Alô, você pode me responder, mas eu não vi a pergunta, gente. As rendas novas já estão no site? Não. Tem várias, várias rendas no site, mas as novas pra vitrine é pra vitrine. Ó, puxei a renda e vou puxar o franzinho. Puxei a renda. Passei a costura e vou puxar o franzinho. Tá em calça, a gente não já perguntou. A gente tá gostando dessa conversa de pousada. Rindinha linda, mas na caixa de mesmo veio também renda. Ou você lê pra fora, ou você não lê, filho. Ok, ok. Você vai ficar... Olha, 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 olha. Olha só, né? Tem projeto dessa bonequinha? Vai ter os moldes segunda-feira liberados aqui na página, tá bom? Calma, e a madeirinha? O pessoal já tá aqui, cadê a madeirinha? Falta 94 compartilhamentos, Joseli? Deixa eu confirmar aqui. Se essa informação procede. Vocês vão bater a meta, gente? Já vou lá pegar as lãs. Se bater aqui, eu já desço lá pegar as lãs. Porque é top da galáxia. 50 compartilhamentos faltam. Ó, eu vou lá embaixo já pegar as lãs, tá? Você fica no mesmo lugar? Não sei se mexer muito. Aí, nessa região. Ok? Olha a situação. Qual cor tem? Azul... A clarinha e a rosa. A clarinha e a rosa. Mas já não tá aqui, pra que se precisa de mais? Ou todas as cores. Não. Então, aqui a gente vai distribuir o franzido. Não posso me mexer muito, que ele pediu. A gente vai distribuir o franzido. Até encaixar nos 30 centímetros. Por que 30 centímetros? 30 centímetros é a medida da faixa. Que a gente cortou. Ó. Cortei essa aqui com 30. Certo? Então, a primeira foi com 15. A segunda com 30. E a terceira com 50. Tá bom? Agora, eu vou encaixar essa aqui, de 30, na faixa de 30. Essa medida de 30, na faixa de 30. E vou passar uma costura máquina. Aí, agora eu venho aqui, volto o meu ponto pro tamanho normal. E vou fazer uma costura máquina. Bom, aqui. Deixa eu botar no cenário. Um minuto, gente. Tá bem na frente de vocês. Exibido. Sabe aquela lã nova que a gente trouxe pra feira? Então. Ela tem essas cinco cores aqui, ó. A gente já fez mil compartilhamentos. E liberamos dez projetos. E vamos liberar. E o primeiro colocado vai ganhar esses cinco novelos de lã aí, dessas cores. Vermelho é pra fazer boneca calma. Encontre a rosa e a azul pra fazer bonecos coloridos, animados, alegres, palhacinhos. E aquela clarinha ali, parece um lourinho, fazer uma boneca mais lourinha. E o outro, uma cor, um tom de mel. Se chegar a mil e duzentos, eu boto aquelas três peruquinhas das lovelies pra sortear. Lembrando que o sorteio é por comentário. Então, gente, comenta, comenta, comenta. E se chegar a mil e duzentos, eu boto mais três peruquinhas de cabelo sintético ali pra sortear. E tem que tá ao vivo. Tem que tá ao vivo, é. Tem que tá aqui junto com a gente. Cores lindas, né, gente? Vou dar um zoom ali pra vocês. E a lã, esse fio é muito legal, né, Day? Sim. Esse fio é todo trabalhando. Ó, gente. Então, ficou assim a primeira camada do vestidinho. Agora, nós vamos nessa faixa aqui de trinta, na parte reta, e vamos passar o franzido novamente. Então, aumenta o ponto da sua máquina e nessa parte reta a gente faz o franzido. Flávia Catone, cores lindas demais. Patrícia, todas maravilhosas. Quanta delicadeza aqui. Então, isso já tá liberado. Vai ser sorteado no final da live, junto com dez projetos à sua escolha, gente. Então, agora eu vou puxar o franzido dessa parte do vestidinho aqui pra caber nos quinze centímetros, tá? Que é a outra faixinha que nós temos, que é a primeira. Você tá com a sua chave da loja com você, meu amor? É pra tá na minha bolsa. Tá ali, ó. Deixa eu ver se tá ali dentro. Tá onde? No bocão. Tá aqui, pode fechar, cara. Tchau. Tchau, cara. Obrigada. Então, agora, quinze centímetros pra caber na faixinha. Ventinho, flintinho chegando. Quanta criatividade. Deus abençoe, Fabiane Boton. Elana, estou muito feliz hoje pela manhã. Ganhei o selo top mais na minha caixa. Aê! Muito bom. Que coisa mais linda esse vestidinho. Colocaram aqui. Fofo, né? Ó. Vocês viram que é retalhinho de tecido. Dá pra, como eu falei pra vocês, misturar os padrões, né? Fazer uma faixinha de cada cor que combine, que coordene. Quinze. Agora. Vou costurar nessa. Deixa eu pegar minha água aqui. Este vestido é um pulo do gato no franzido, a Marlene colocou. O vestido dá pra fazer na boneca comigo. Dá. Isso, dona Glória. Comenta bastante aí, dona Glória. Pode ser um pouquinho maior do boneca comigo. Porque a estrutura é um pouquinho menor. Você tem que adequar um pouquinho o tamanho. Então, vamos lá. Amando esse modelinho lá. A Adélia colocou. A Adélia colocou. 1,3 mil compartilhamentos. Está liberado agora. Eu falei 200, né? Acho que eu falei pouco. Você achou que era muito compartilhamento? Liberamos agora esses três cabelos aqui, ó. Sintéticos da Lovely Mary. Bota aí pra mim também. Por favor. Quem tinha que liberar agora, chegar a 1.500? Não sei. Não sabe? Ó. Fizemos aqui. Colocamos a faixinha. Agora nós vamos dobrar. Fazer os encontros da costura, tá? E vamos fechar esse tubo do vestidinho. Mamãe encantada com o vestido. Botaram aqui. Aula da boneca sorvetinho? Gente, segura. É sábado que vem. E vou trazer também pra próximo sábado. Aquele suporte ali de tubetes que pediram no workshop. Eu vou trazer pra vocês. Em cima vão ser os tubetes menores e embaixo maiores. Não é isso, Dai? Sim. Pra que pediram isso? Pra organizar ateliê. E aí? Alana, já fiz esse vestidinho no projeto da boneca Sara. Alguém botou aqui. Exatamente. É o mesmo processo da sábado. Ó, a pessoa tá ligada. É uma forma... É uma técnica, né? Adoro verde. O kit vai verde, tá, gente? De flores verdes com xadrezinho verde. O kit que tá pra fazer duas bonequinhas dessa, tá com preço campeão de R$24,90, gente. E quem só quiser madeirinha também tá na primeira página do site ateliê.com.br Quero suporte. Eu vou trazer, Marisette, sábado que vem tá aqui o suporte. Junto com a boneca Sorvetinho e mais copinhos e assim vai. Ó, vamos desvirar, tá? Essa é a base do nosso vestido. Agora o que nós vamos fazer? Fazer a manga. Já vou deixar a manguinha pronta. Acho que eu vou fazer a manga com xadrez. Pediram a bonequinha que você tá fazendo pro sorteio. A bonequinha que você está fazendo pro sorteio. Ai, gente, vocês querem agora a boneca que eu tô fazendo? A azulzinha, faz a azulzinha. Preciso ter material pra sortear na loja. Preciso ter maturidade pra fazer. Ah, sério. Você tem duas bonecas, porque você quer duas? Ah. Azulzinha, tá? Então, ó, a gente vai cortar aqui seis. Pode cortar seis por quinze. Vou dar a merda pra vocês já já, gente. Seis por quinze. Ajudando consigo ver quantos compartilhamentos tem. No xadrez, tá? Aí a gente dobra aqui. E fecha a lateral. Apaixonada pela boneca. Vou pegar o computador aqui, gente. Um minuto. Não fiz barra, tá? Na manga. Vou desvirar. Ó. Não fiz o reverso aqui. Alguém falou que as daí não gostam de sortear as bonecas que ela faz. É isso mesmo, Lai? Verdade? Esse bilhete? Ah, eu tô no coração, gente. Ai, João Pedro. Não vejo a hora, não vejo a hora do meu espaço ficar pronto. Eu tô brigando aqui. Olha. Que isso? João Pedro. Como assim? Eu quero saber. Vamos lá. Lastex. Vou dobrar a parte de cima. Vou fazer uma virinha. E vou fazer um alinhavo aqui, ó. Voltei. Tô abrindo aqui, gente. Pra ver quantos compartilhamentos tem. Apaixonada por essa bonequinha. Dá um dó. A gente faz as bonequinhas e tem que entregar a cliente. É o grude. O showdown que a gente tem por aquilo que faz. Um mimo essa boneca. Bonecas são lindas. Linda boneca. Amei. Ó. Aí a Elisate vai ter o netinho. Outubro. Acho que não vai ter espaço pra relatadinha de tanta boneca que eu estou fazendo. Isso. Muito frio aí, gente. Deu uma esquentadinha, mas agora tá esfriando de novo. Gente, eu tô usando lastex, tá? Mas você pode usar um fio qualquer. Que o lastex tem o benefício de esticar, tá? E ajustar. E eu não preciso ficar fazendo, medindo no corpo. Se você tiver usando linha comum, a única diferença é que você vai ter que fazer e ir ajustando no corpo dela. Tá? Andar é um incentivo para minha esposa, assim como você, Alain. Faço tudo o que está ao meu alcance para ela ver ela feliz. E realizada com suas produções. Ó o maridão aqui na live. Quem é o maridão? O Rodrigo Lucena. O Rodrigo Lucena. É o que vai vir na pousada. Isso. Ó o Rodrigo. Tá fazendo de tudo para agradar a mulher. Nem chegou a pousada ainda, você já está se comprometendo, Rodrigo. Ah, eu? Nem chegou ainda, como se... Ó. Agora eu entendi. O que foi? Porque ele desceu. Tu lembra que tu não me desceu? Mas ele estava com o celular. Não, não estava com o celular. Ó, vamos lá. Já que tem que ter metinha para ter as coisas. 1,4 mil compartilhamentos. Vamos lá. Para ganhar a sua bonequinha azul. 1,4 mil? É 1.400. Para ganhar a sua boneca. Quantos compartilhamentos você quer mais? Para, gente. Não vou só ser boneca, não. Uma só, né, Ana? Para de ser rude. Para que você quer duas bonecas dessas? Vai botar onde? No seu banheiro? No seu quarto? No sua capiceira? Ó. 1.400. 300 compartilhamentos mais, ela libera a bonequinha. 1.700. Uma bonequinha, vai. Uma só. Tá bom. 1.700. 300 compartilhamentos a fazer. Vamos alinhavar agora aqui, ó. Entre a costura, a primeira e a segunda. Bom? Com lastex. Entre a primeira e a segunda, eu não entendi. Aqui. Entre a primeira, a primeira faixa e a segunda faixa. Bem aqui na junção da costura. Ah, no meio das duas ali, tá? Tá? Pronto. A gente conseguiu o sorteio da boneca para vocês. Mas vocês agora precisam me ajudar. Tem 1.400 compartilhamentos, precisa chegar a 1.700. Vamos embora, meu filho. Tem que estar ao vivo, tá, gente? Alan, deixa ela o dó. Mas, Lorena, você não tem noção de quantas bonecas tem nesse lugar na minha casa, na telé dela. Até porque tá comprometido o bazar de final de ano de boneca. Vai tudo só pro site, porque pessoalmente tá difícil. As bonecas ficam lindas, a Daye fica com... A Daye tá com dó de sortear. Vou sortear azul, tá, gente? É desta vez que a Daye espana o Alan até no final da live. Primeiro a pousada e agora a boneca. Alan não tem amor à vida, rapaz. Mas é assim que eu vou conseguindo as coisas, que não é os filhos, os filhos ficam pedindo 20 vezes. Cadê a Agatha? Não vi a Agatha mesmo. É verdade. A Valã. Tá frio pra dormir do lado de fora. Ele se aproveita porque eu não ponho ele pra fora da cama. Se aproveita disso. Parabéns, você é muito caprichosa. Fiquei com dó da Daye. Ela ama as suas bonecas. Fica com dó não, gente. Eu nem botei boneca pra botar no italiano ou desse jeito. Você caga com o monte? Quantas você tem, amor? Gente, vocês viram que a Daye ganhou uma máquina de 1822? Tem duas máquinas lindas pra botar no espaço novo, né, Daye? Fora que não tem. Ganhando meu irmão, gente. Meu irmão chegou com uma máquina de 1822, com o pé, todo trabalhado de ferro. Gente, linda demais. Com a placa de... Com a placa, né, da data da... Quando foi feito. E aí tem uma outra desse jeito aqui também, original, potinho original que veio junto com ela. Pra pôr as linhas, as coisinhas da máquina. Vai ficar bonita a decoração da loja nova com umas máquinas antigas lá. Ó. Ok? Então, franzi a parte de cima e a parte de baixo, tá? Vou arrematar aqui. Pronto. Vestidinho pronto. Vamos agora fazer a manguinha. Então, pra fazer a manga, a gente vai fazer em duas etapas. Primeiro, eu vou franzir um dos lados e puxar e fechar como um fuchico. Isso vai ser a parte que vai encaixar por cima do braço, tá? Então, o coraçãozinho pra cima. Com linha comum. Vou franzir aqui, ó. Tipo um chulhadinho, vai virando a beirinha. E vai franzindo. Tá mostrando aqui, amor? Consegui mostrar? Sim. Obrigado, Rose. Obrigado, Rose. Então, a manguinha, seis por quinze, ok? Anotaram aí as medidas. O vestido é todo feito em faixas. Gente, eu tiro a foto depois de novo. Amanhã eu posto lá no History pra vocês verem a máquina. Pra quem não viu. Lá no History do Instagram. Poline, eu não tenho uma data da loja aberta física, tá bom? A gente tá vendendo por WhatsApp. Mas a gente tá esperando. Tá tudo aberto de novo. Tudo ok pra gente abrir aqui, tá? O que você tá fazendo agora? Mesma coisa do outro lado. Na outra manga. Ó. Puxei. Vai fechar bem. Vou arrematar. Sorteio no final dessa live. Valendo aí pra vocês querem saber. Já tava. Cinco lães diferenciadas com cores incríveis aí pra vocês. Um pacotinho com três cabelos sintéticos diferentes aí pra vocês trabalharem. Aquela das Lovely Mary. Dez projetos à sua escolha e se a gente chegar, faltam duzentos compartilhamentos pra chegar no número que a Dayana vai sortear a bonequinha azul dela que tá ali na mesa deitada. Ó. A mais ou menos meio centímetro da borda, passei o lastex duplo e vou franzir aqui também. Tá? Também com lastex. Se você não tem lastex, franze com linha comum e aí você ajusta o braço da sua bonequinha. Tô dizendo que o tecido está aprovado, verdinho, estampa linda. Verdinho, né? Eu amo esse xadrez. Essa combinação de cores verdinhas é o que tá no kit pra vocês, tá? O kit lá faz duas bonequinhas. Tá vinte e poucos, vinte e quatro reais, se não me engano. Vinte e quatro e noventa. Agora você tá mostrando em cima, eu tô mostrando embaixo. Você fez em cima e agora tá fazendo no braço. A meio centímetro da borda. Obrigado, dona Glória. Não fiz no braço, não manda. Não manda. Você fica complicando a minha aula. Presta atenção na aula, irmã. Vou conversar com você depois. A gente precisa conversar mesmo. O sorteio está recheado de coisas boas. Se estão batendo a meta, está aumentando as premiações. Ó, arremata. Ah, mas essa combinação de azul também, a gente é suspeito por falar das combinações desses tecedos. Ó. Vai ficar assim. Franzido em cima, franzido embaixo. Eu vou encaixar o braço aqui. Opa. Correio está vindo retirado todo dia aqui, gente. Duas vezes por dia, de manhã e de tarde, tá? Então, pode ser que alguma agência próxima da sua casa não esteja funcionando. Eu sei que algumas pessoas estão recebendo, recebendo a caixa hoje, ontem, antes de ontem. Ó. A manguinha vai ficar assim. Por quê? A gente vira. Não tem aquela parte franzida que eu fechei? Eu desloco ela pra trás do bracinho. E aí, vai ficar fofinha assim, tá? Vou fazer a outra agora. Alguma dúvida até aqui, gente? Você nos encanta com sua dedicação. A lã é essa cor de pele aqui, número. Número um que ela tá fazendo. Quero os cabelos para fazer minha lovely. Tem lá no site, não tem? Tem, mas tem sorteio também hoje, quem sabe. Ah, é verdade. Ela já ganhava isso daí. Só falta agora chegar pra ganhar a bonequinha. Um tanto ainda de compartilhamento. Não vai chegar. Nada, pessoal? Nada. Nada. Vamos arrematar. Não sei se vocês arrematam assim, ó. Vou ensinar o jeitinho que eu faço. Eu encaixo, dou uma beliscadinha no tecido aqui. Com agulha, aí eu pego a linha, ó, o elástico, dou três vezes aqui e coxo. Essa manguinha ficou tão fofa. Alguém escreveu aqui. Puxa. Tá? E aí eu corto. E aí eu corto. Gente, a gente bota fora o mesmo que a gente coloca, tá bom? O prazo de entrega a gente não garante porque passa pelo correio também. Então pode ser muito rápido, pode demorar um pouco mais. Aí depende de cada área do Brasil. Vai ficar muito linda a bonequinha, gente. Lovely é linda. Gente, a Dayana fez três versões da Lovely. Ó, então os bracinhos... Ô, esse aqui eu botei a boca. Pera aí. Lindinha essa manguinha. Tá bem fofinha mesmo. Bem facinho de fazer, ó. Não vai ficar assim. O que a gente vai fazer aqui? Essa é uma boneca decorativa. Então o que eu vou fazer, eu vou passar um pouquinho de cola pra segurar essa parte aqui de trás e ele não vir pra cima. Então vou abrir aqui, ó. Passo um pouquinho de cola e aperto aqui pra ele travar ali no bracinho, tá? Se eu tivesse falando de um corpinho de tecido, eu poderia costurar, passar de um lado pra outro e já ia prender. Mas aqui, como a gente não vai ter um corpinho de tecido, eu vou colar. Gente, faltam cem compartilhamentos pra liberar a bonequinha, hein? Vocês não precisam compartilhar. Eu brinca. Já liberei, tá liberado. Tá liberando o coração? Tá liberando o coração. Eu morava em Jundiaí, minha irmã. Foi a primeira criança registrada em Itupéva. Hoje moro em Curitiba e tenho parênteses em Itupéva, que mora no bairro das Poses. Bairro dos Toys. Mas é o Poses, acho que, de repente... O capricho da Dai é diferenciado. Vamos ver o cuidado com cada detalhe. A Love, ele ficou muito linda. Depois a gente mostra as outras três pra vocês. Vamos encaixar a plaquinha na roupinha, tá? Só que eu vou primeiro costurar a perna pra você conseguir visualizar melhor. Então, eu vou pegar a linha de pêsseponto. Pode ser de crochê, de bordado. Uma linha que seja mais grossinha, tá? Aí a gente vai pegar a agulha. E vamos costurar, fazer a costura dessa perninha aqui. Gente, essa bonequinha sem a madeira é uma bonequinha pequena, uma bonequinha mini. Você pode ver lá a boneca comigo. Tem vários modelos. Essa bonequinha, ela não tem a versão sem a madeira, porque ela é bonequinha feita com a madeira. A proposta é essa. Mas tem várias bonequinhas minis que vocês não usam madeira, tá bom? Isso aqui é pra trazer uma coisa diferente, né? Um material diferente junto com tecido. Ó, deixei aqui a argolinha, passei o fio, vou dar uma beliscada aqui na perna. Amanhã eu vou liberar um vídeo que ela fez uma outra bonequinha. E aqui eu puxo, ó. Aqui eu puxo pra deixar ela encaixadinha aqui, tá? Aqui pra não andar, eu dou uma beliscada no tecido. Tá? Isso aqui já arremata. Entro aqui e já corto. Combinação de tecidos perfeitas. Daí já tem coleção de Natal? Você fez coleção, olha, pode falar hoje. Ontem a coleção de Natal. A coleção de Natal vai vir com uma proposta que tem a ver com o nosso ano. Eu gosto de fazer Natal sempre com sentido, com propósito. E pra falar de alguma coisa do que é o sentido do Natal, na verdade. E tem a ver com o nosso ano, né? Com o que aconteceu neste ano. Então, vamos dizer assim. Ó, de novo, fiz a argolinha. Daí, por que os pés são virados para dentro? É uma opção, gente. É um estilo. Eu gosto. É muita bonequinha country. Eu venho do country, né? Eu fiz primeiro o country. No pet. E nas bonecas. E depois eu... Fui indo por essa parte mais romântica. É... E no country a gente pinta muita coisa de bonequinha. Mas as bonequinhas têm sempre essa perninha pra dentro. Então, eu acho que é dessa referência. Marlene botou R$1.600. Não serve R$1.600, não, gente. Quantos tem que bater? Se ainda tem a sua bonequinha. Quanto tem que bater? R$1.700. R$1.700? Ó. Entendi. Corto. Aí, eu queria que vocês vissem, ó. Ela vai ficar assim. Aí, eu vou mostrar. Ó. Aqui eu coloquei o... Pra que serve essa plaquinha? De madeira. Nas boas festas. A gente pintou. A gente forrou. Então, você pode tanto forrar o corpinho. Como você pode pintar o corpinho. Né? Pode pintar o corpinho com uma cor que você goste. Dá uma lixadinha. Tem um coraçãozinho aqui dentro. Dá pra fazer uma brincadeira. Né? Por um... Uma massinha aqui. Um biscuit. Um coraçãozinho aqui. E deixar a bonequinha assim. Fazer aqui mais em Tom Country. Fazer um cabelo de retalho. Dá pra fazer outras... Outras ideias dessa bonequinha. Eu vou fazer assim com o vestidinho. E depois quero até trabalhar com ela com outras ideias. E você já tem uma ideia, gente. Ela já fez uma bonequinha de Natal. A de Natal. Amanhã eu vou postar o vídeo com este corpinho também pra vocês verem. Aí eu forrei aqui com o tecido, tá? Mas aqui você pode simplesmente pintar e não precisa nem fazer o vestido. Tá? Então, agora eu vou pegar aqui e vou encaixar o vestido, ó. O vestido vai até onde? Até aqui um pouquinho antes de onde começa o coraçãozinho. Tá? Ó. Vai ficar assim. Aí nós vamos vir aqui e pôr um pingo de cola. Pra ele não subir nem descer. Lembrando que isso é uma boneca decorativa, gente. Essa bonequinha foi feita... Eu fui pra... Gramado. Foi. Gramado. Mas aí eu fui em Canelas, né? Em Canela, eu comprei uma bonequinha pra minha casa. E essa ideia aqui veio inspirada naquela boneca. Que não tem nada a ver com essa, gente. Nem é de madeira, né? Nem é de madeira, é de tecido. Mas inspirada naquela ideia que me remeteu a essas bonequinhas que se pintava do country. Eu pedi pra cortar na madeira e fazer isso aqui pro Natal, tá? Ó que bonitinho que fica. E é bem rapidinho de fazer. Fiz do zero com vocês. Agora vamos pegar a cabeça. E a cabeça eu vou colar, tá? Vou colar nessa base aqui. Aqui nessa ponta. Gente, molde de tecido provavelmente é medida. Não é molde, né? Vão ser medidas do vestido e o molde da perninha, do bracinho e da cabeça. Segunda-feira vai estar liberado no Facebook da Telecoração de Pana. Até o final do dia, tá? Ah, eu quero fazer essa bonequinha. Quero essa seleção de material verdinho que eu achei linda. Essa renda. Tem o kit lá na página do Facebook. O kit no site. Primeira página do site. Por R$24,90 você faz duas bonequinhas dessas. Deixa eu secar aqui. Você vai ter o material pra duas. Cabeça. E aí nós vamos posicionar aqui, ó. O bracinho. Ainda tem R$1.600. Você ainda continua com a sua bonequinha? Aqui do lado, ó. Tá? Então, cola aqui do lado. Vamos colar aqui. Vou fazer pra minha árvore, com o nome das minhas netas. Vou botar essa aí numa guilandinha pra decorar também. Isso é isso. Isso é o limite, gente. Pronto. Vou fazer uma assina de renda. Pra pôr no pescoço. E aí nós vamos pro cabelo. Essa renda que a Téia tá usando vai dois metros no kit, tá, gente? Cabelo, gente, vocês podem fazer... Ensinei a fazer cabelo de canicalon. Pode fazer com cabelo de lã. Com o que você quiser. Eu vou te ensinar a fazer o cabelo com Microsoft. Porque a ideia é de usar em um material diferente. Tá lembrando também o seguinte, sendo unitados, tá, gente? Ó. Aqui, deixa secando Enquanto isso eu vou preparar o cabelo Perdeu a bonequinha Perdi? Perdeu Perdeu não, você ganhou a chance de alegrar o coração de alguém Entendi, assim você me motiva mais Vocês querem o último desafio ou não, gente? Tá bom o desafio Vamos lá Vamos cortar aqui, ó Oito Você vai sortear mais o que, meu filho? A gente vê, se vocês quiserem mais desafio, eu dou Kit alegria Ó, oito por sete Tá? Oito na largura Vou pegar a linha Isso aqui é pra esse tamanho, tá? É essa cabecinha aqui Olha, a gente tem um monte de ideia pro Natal com essa bonequinha, hein? Oito por quanto? Oito por sete Oito na largura Sete na altura Ó, franzo Puxo E arremato aqui Ó, que alegria É um kit de aviamentos É, um kit de aviamentos Primeiro uns dois pra sortear aqui Então se chegar a dois mil, tem mil e setecentos Se chegar a dois mil compartilhamentos Mais dois kits Dois kits de aviamentos da coleção Alegria Olha que cabelo rápido, gente Que cabelo moleza esse aqui Molezinha Eu misturei a Boas Notícias com Boas Festas Boas Notícias foi a bonequinha que eu fiz no Com Dotan Que teve o cabelo de lã Aí eu peguei aquela bonequinha com A de madeira Ó Vai ficar assim Ok? Aí vamos aqui Encaixar na cabeça E aí a gente vai Por cima, ó Dessa parte da madeira Vamos compartilhar, pessoal A Sandra mandou aqui Daqui a pouco a lã vai sortear O quê? O ateliê todo Ó, gente É uma base pra cabelo? É uma base Com essa base aqui Aí eu posso fazer aqui, ó Pompom Eu posso fazer aqui Coquinho Eu posso fazer aqui Trancinha Eu posso fazer aqui várias coisas Tá? Então eu vou colar aqui Primeiro aqui atrás Pra garantir esse acabamento Então, ó Aqui por cima da madeira Lindas Você aí na sua casa Pode usar cabelo de lã Pode usar criatividade E usar vários tipos de materiais Tá? Ó Colei Tudo feito com o padrão Daena Calça Adorando a aula Adorando Genial Linda Ai, nunca Adorei essa boneca Ô, meleca O pessoal tá mal A boneca Por isso que o nome é fofurinha Ó Você ainda não resolveu o problema do seu suporte, meu amor? Você não achou o seu suporte? Ó Vou puxar aqui do lado agora E vou colar também Aqui na lateral Pode fazer a cabecinha da ginger Do natal E fazer um vestidinho vermelho Pode fazer a ginger Com uma boneca dessa Não é verdade? A cabecinha redonda Pode fazer Cheio de natal Com aquele número Pele número 4 Número 5 Fica linda Ela de vermelhinho E lembra que a mão dela tá vazia Vocês podem botar um coraçãozinho na mão, gente Não só a cabecinha, gente Mas como aí Você faz também o braço Tudo, né? É, com o mesmo tom Tudo com o mesmo tom Uma boa ideia Fazer um ginger Ó Aqui Então aqui nós temos uma base Agora eu posso vir aqui E fazer assim, ó Vou fazer dois fuxicos Tá inventando agora É uma coisa? Tá inventando, gente Deixa eu ver aqui, ó Fazer dois coquinhos Pra pôr na lateral Da cabeça Da azul ou das duas? Não, de uma Da outra eu vou fazer de outro jeito Sim, 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 sim Alain, fala pra Day Que tem uma lojinha do coração de pano Tem um suporte ótimo pra cola quente Então, né, amiga? Ó que vergonha Ó que vergonha Passada Eu tenho um monte Mas É que o holano pode virar Pra vocês verem como está o meu ateliê Eu estou dividindo Dividindo o meu espaço Com Com todo mundo, né? Com a loja virtual Então aqui está sendo Aqui em volta de mim Está tudo pra cima de caixa e rolo de tecido Entendeu? Por isso que eu estou falando Não vejo a hora de chegar O espaço novo Então, ó Vou vir aqui E vou alinhar Então os meus suportes de cola Que estavam aqui Foram pra algum lugar Que eu não sei aonde foi E eu não quero abrir outro agora Porque eu tenho um monte Seu nome é Day E sobre o nome que... Alguém bota aqui Seu nome é Day E sobre o nome é Criatividade Quero ganhar hoje E aí eu vou por aqui, ó Dá umas travadinhas Durante a live Dá umas a outra Por quê? Travou? Travou Vamos começar a gravar agora? Vamos começar a gravar agora 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 Gente, vocês estão aí? Ah, tem que fazer sorteio nessa live, não te comentaram os dessa. Gente, melhorou, não melhorou? A gente vai fazer sorteio nessa live, mas vai terminar os cabelos em uma segunda live, pode ser? Encerra aí, Dai. Gente, então a gente já volta pra fazer sorteio, tá? Vai terminar os dois cabelos e fazer sorteio. Fazer sorteio na próxima live, mas com os comentários dessa aqui. Tá?